Lá porque é interessante ver uma mulher de boxers não significa que um homem tenha de usar tanga. E lá porque alguém se lembrou de inventar um sutiã para homens não quer dizer que isso seja para levar a sério, não é? As únicas tangas que o homem deve usar é quando menta a mulher sobre o que esteve a fazer na noite anterior. Homem que é um homem, usa roupa de homem. Ponto final. Ah, e chama as coisas pelos nomes. Sapatos são sapatos. Moucaçã é o nome do lateral esquerdo do irão. E calções são calções, não são corsários. Corsários são indivíduos de barba rija, olho de vidro e perda de pau quando um pilhar embarcações. E raramente usam calções. Ah, e mesmo que as roupas combinem bem umas com as outras, um homem nunca usa a palavra panda. Só mesmo que o moou numa topeia. Puxei o braço atrás e... BAMBAM! Na tromba do braço. É chamar-me o que senza ou o chapácio do pai, ó. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.